A CIDADE NO BRASIL E aí E aí O PAN O meu pai só me levou, e eu morri em uma vez. Aeris, por favor, me diga antes de sair. Eu acho que tem muita coisa. Ah... Eu... Eu... O que eu sou? O que eu sou? Ah... A CIDADE NO BRASIL 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 Não é? Não é? Vamos pensar em um lado. Sim. O que é isso? 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 Eu já encontrei. O que é isso? Eu já encontrei. Uchi! Como você? Você... está bem? O que é isso? O que é isso? Não é uma coisa que eu falo. Agora... O que é isso? O que é isso? A explosão? A explosão do avalão. A explosão do avalão. A explosão do avalão. Não está conseguindo. Agora, a explosão foi mudada. O que é isso? A explosão do avalão? Não estávamos com medo, filha. Não estávamos com medo. Olha, o que é isso? O que é isso? A explosão do avalão. Não estávamos com medo. O que é isso? O que é isso? Não estávamos com medo. A explosão do avalão. O que é isso? 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 Tudo bem. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?